O que que é isso, hein? É pra fazer a marca do biquíni. Eu aprendi num dia no YouTube com aquela moça. Aonde, né? A Tati Quebra Barraco, é. Mas pra fazer a marca do biquíni na minha cara, mano? É, fica na tua, porque talvez melhore. Pra eu tirar, às vezes melhora o que não veio, o que Deus não funcionou. O que mais você quer que eu faça? Eu quero que tu pegue o bronzeador dela. Ah, tá, só um minutinho. Ai, gente, não vai exagerar com isso aí, hein? Fica na tua, cala tua boca, tá? Fica quieta. E aí, me dá um bolinho disso aí, tá com uma sede. É a maluca, a fazenda louca, a arca. Agora ela resolveu beber bronzeador. Vai passar refrigerante no corpo da bitch? Não problema. É um bronzeador natural. Eu, hein? Ô, Mike, Marraia, pega um balde, por favor. Pra pegar um... Pra quê? Pra pegar os restos que não caem no corpo, pra gente levar pro almoço. Oi? Ah, ele. Não, eu não escutei isso, não. Pra mim já deu, já deu, já deu. Anda logo, Marraia, me ajuda aqui com o balde, tá? Não, eu chamo a Sarah, não vou, não. A Sarah não tá aí, sabe que ela tá descansando, que ela trabalhou na auditora, tá toda assada. Cadê o bronzeador? Tá aqui, tá aqui, vamos lá. Tá aqui, ajuda aqui. Põe o balde aí, põe o balde aí. Cuidado, mas leve, vai leve, graça. Outro braço, outro braço, outro braço. Vai. Obrigada. Ai, meu Deus. Pronto, pronto. Agora leva aí o restinho, já leva pra servir pro moacir. Que lindo. É, vambora, tá bom, filha? Agora você vai ter que ficar um pouquinho aqui no sol pra pegar um pouco de vitamina D. Tá bom ficar paradinha aí, vamos. Vamos. Vambora, vai. Vai, da nada, vem que vem. Rebola até o chão. Requebra que hoje eu quero. Teste de queco, eu já tô pronta. Tá quase na hora do concurso. Quem é que vai me levar? Eu não vou poder não, tem uma cliente aqui agora. Ela falou agora. Ai, Brite, eu tenho que trabalhar. A Abigail leva ela, Abigail. Eu não, eu não, eu não, 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 porque não fui eu que pari isso aí. Bom, ninguém vai levar a menina, né? Não, leva você. Eu vou levar, porque ela é minha filha e eu acho ela linda e o papai vai levar. Vem. Vem com o papai, vem com o papai. Olha só. 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 Meu Deus, ela parece o demônio brilhando. Vira noite, por favor. Ah, preocupada. Oi, filha. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. O que houve, filho? Um concurso. O que? Tu ganhou, filha? Não, eu perdi. Tá aqui pra enxergar a dente não ficar de esquerda. Não concurso. Não é pra se meter na vida da minha família. É isso, mãe. Eu perdi o concurso. Como é que tu tá fazendo? Mãe, quer dizer que a beleza que eles tavam parando era a beleza interior, entendeu? A beleza exterior, não importava. Ah, meu Deus, filha. Mas era aí mesmo que era pra tu ganhar, né? Ah, mas carros de queijo falaram que eu não tinha carisma. Aí tá falando assim, garoto, tu é muito bonito pra participar desse concurso. Tu acredita? Eu acredito. Só tô me perguntando os capeta que eu não tava participando, né? Ah, para, mãe de bobeira. Mas eu perdi os 100 real da inscrição do mesmo jeito. Não perdeu não. Carros de queijo devolveram 100 reais de quem? Ó, já foi fora do concurso. Ué, cadê o dinheiro, tu me dá aqui? Ué, desde o meu pai, ele falou que eu te dar. Ele deve ter ido beber tudo, né, Brito? Corre lá pra pegar com ele. É ruim que eu vou, hein? Por quê? É ruim que eu acho que é que eu tô em encontro. Que encontro com quem? Com o crush. É crush? Um crush, Brito? Que crush é esse, Brito? Eu quero saber de tudo. Ah, caralho, caralho, daqui a pouco a gente tá chegando aí que ele vai me levar no cinema. E aí, acho que tem alguém na porta. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou abrir aí, Brito. Tô nervoso, ó. Calma, calma. Calma, que tu vai rir, né, que o homem é teu. Olha aí, moleque, beleza? Pode entrar aí, tô aqui. E aí, o Brito? Minha linda. Que gatinho. Meu Deus! Tudo bom? Tudo bem? Eu sou a mãe dela. Qual o teu nome? É, Daniel. Daniel, tem filho? Não. Separado, casado? É, sou solteiro. É, você tem alguma doença contagiosa? Não, não tenho, não. Herpes genital? Não. Ah, tá ok. Você consegue enxergar bem? Tem certeza do que enxerga? Sim. Mulher, quer parar com isso? Ahá! Eu sabia que eu tava te conhecido de algum lugar. Não, olha só, é uma sal. Meu Deus! O que é isso? Meu Deus! Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Coloca todos os equipamentos eletrônicos aí dentro dessa mochila. Vambora. Não, dá pra colocar a televisão desse tamanho aqui dentro? Dá sim, dá pra que entra. Olha só, eu quero celular. Eu quero celular, eu quero notebook, eu quero tudo. Oi, oi, tudo bem com você? A gente tá tendo assaltado, mochila. Assaltado? Olha aí. Opa, é assalto! Ô, mas velho, isso aqui é um assalto, pô? Tô meio alcoolizado. Agora, esses dois revólver aí, todos os dois é de mentirinho, não é de verdade, não. Olha só, gente, tu quer testar, ver se essa pistola é de verdade ou de mentirinho? Eu vou testar, vou testar. Aqui, ó, aqui, ó. Meu Deus, que é isso, cara? Fala, 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 ligão. Fala, fala, pega aí, pega aí. Pega a mão, irmão, pega a mão, irmão. Pega a mão, irmão. É de mentira, é de mentira. Meu Deus, quer brincar de ladrão, é? Agora, eu também sei brincar de ladrão, amor. Formato. Só que a minha arma é maior que a tua. Mas! Calma aí, que eu vou dar uma procurada aqui. E mais? Isso aqui não é teu. Vem, vem. Isso, vem. Pô, ele apodreceu, meu tênis. É o tênis não, o tênis que pisca. É meu, querido, é meu. Se alguém chamar a polícia, é bigaí, eu chamo a polícia, é bigaí. Polícia é eu? Não, não nem pensar, não chamo polícia, não. Já chamei, hein? Bateram na porta. Ih. Quem é? Ai, meu Deus. Boa noite. Recebi uma denúncia de uma tentativa de assalto. É aqui, ó. É aqui. Rote nele. Peraí, peraí, meu irmão. Tranquilo, tô tranquilo. Praça pra trás. Jama, 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 jama. Quietinho, 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 quietinho. Quietinho. Lama ele. Lama ele. Aqui, policial. Não. Eu tô na verdade aqui, ó. Se começar a comer pão todo dia, não reclama. E se não acabar o filé mignon, não reclama. Ô, mãe, é. Quero de que se o dia hoje não rendeu, a culpa foi sua. Quero de que foi tu que ficou de fogo com os homens. E qual o problema? Porque eu tenho mais idade, não pode ser. Querer vontade de namorar. Tem a necessidade na coisa. Eu falei namoro, mãe. Eu não quero nunca mais tocar nesse assunto de namoro. Que que foi, filho? Meu namorado me deu o pé na bunda. Meu Deus do céu, foi mesmo, filho? Ele me trocou por uma menina. Não, calma aí que a mamãe já não acompanhou. O teu namorado, você tá namorando, então? Tava, né? Mas acabou. Ô, mãe, tu é ignorante? Você não tá vendo o sofrimento dele? Olha o teu tom comigo, Brinche. Deixa, Brinche, desce, que eu já conheço a mãe que eu tenho. Eu tava com meus quatro pneus arriados. Tu comprou o carro por agora? Mãe, a cara de queira eu seja imbecil. O que ele tava parando é que ele tá de quatro. Com os quatro pneus arriados pelo cara, apaixonado. E o cara deu um pé na bunda dele. E por causa de que ele não falou nessa praticidade? E tu deixa que eu trecho o cara na boca pro caralho chorar? Pelo quê? Pelo quê? Pera! Fala, filho. Fala, fala. O que que tá acontecendo? Fala. Então, eu tava tendo um relacionamento. Já tava coisa, já tava super séria. A gente tava, assim, o quê? Uns nove dias, né? E dá nove dias que tu assumiu pra si próprio que já tá uma sexista mesmo. Ai, mãe, eu sempre fui diferente. A senhora sabe. Na escola eu trocava o futebol pelo handball, né? Eu sempre bati cabelo pra Beyoncé. Sempre me rolou uma coisa estranha, um frisson, quando eu vejo um homem de sunga. Ai, minha perna tá um pouco bambiando já, agora. Ai, mãe, é para de gato, esse garoto terminar de parar. Então, aí, me largou. Aham. Aí disse que agora é Bey, que vai ficar com uma menina. E que a coisa deles é séria, mãe. Meu Deus, mas calma aí. A terra de ontem, se o homem era viado. Você é? É, cara de que não é mais assim que fala, é homoafetivo. Não, tá fazendo meu filho sofrer, é viado mesmo. Mas sabe. Eu já decidi, mãe. Eu vou mudar. Vai mudar? Eu vou procurar um psicólogo, eu já decidi, já agendei. Eu quero namorar menina também. Ai, calma, que agora eu fiquei um pouco sonja. Mãe. Não, não sei se eu vou desmaiar ou se eu vou pegar a entidade, calma. Mãe. Mãe! Mãe, ei! Ai, Mãe, o que você fez? Vamos lá chamar meu pai agora. Calma, mãe, fica calma. Não, só tô desmaiada, tá tranquilo. Desmaio, mas consentei. Moacir! Ô, pai! Moacir! O que foi, Moacir? A minha mãe desmaiou, Moacir. A minha mãe desmaiou, pai. Eu já ouvi o micro, não precisa repetir. Ai, desculpa, acho que eu tô nervosa. Tá, mas você tá nervosa, mas não precisa ficar desmaiou, de boa, repetindo o que ele falou. Olha só, olha só. Leva algo, algo que é bom pro desmaio. Passa aqui no pulso, atrás aqui no pescoço, vai ficar bom. Não fica frio que eu já tenho muito álcool aqui no meu organismo. Não precisa não, tá bom? Gente, vamos logo, ela tá lá sozinha, gente. Gente, vamos logo, ela tá lá sozinha. Eu já não falei pra você, Brit. Pra que que fica repetindo? Não precisa repetir. Gente, vocês podem cuidar dela sozinhos. É que tá na hora da minha terapia. Que terapia, mãe? Pai, quer dizer que o Mário tá fazendo terapia pra gostar de mulher e parar de gostar de homem. Ô, mãe, você vai ver assim um filézão daquele bem gostoso dando sopa, tu cai de boca nele. Pai! Pai! Não, tchau, gente, tchau. Tchau, eu vou me curar. Pai, eu tenho que entender que pra algumas pessoas é difícil. Então, vai, tá bom, mas eu acho que nem precisava. Vamos lá ver minha mãe. Vem, pai. Vamos lá, vamos lá. Faz alguma coisa. Vamos lá, peraí. Graça. Nossa, curei agora. Cheiro do álcool veio com uma... Nossa, mocinho, tô com tesão. Funcionou, funcionou. Tô com uma tesão em você, mocinho. Peraí, cara. Segura no meu espeito. O que é isso, cara? Vem, mocinho, me dá coisa. Para, você, para. Nossa, hoje eu acordei com um desejo que eu não sabia se eu comprava a televisão. Eu tinha um filho. Como eu não tenho dinheiro pra comprar a TV, eu quero ter um filho. Chega de botar a criança no mundo. Já tem muita gente aí, dessa esbiruta toda aí. E de mais a mais, você sabe que a nossa, né? Nossa cruz, o nosso... Não deu certo. Não foi, Brite? É, de que eu tô escutando, tá? É, no caso, eu até concordo. Olha aqui, o... Mocinho é o seguinte, a gente pode fazer igual o teatro. A gente não precisa estrear. Faz só um ensaio geral. Vem, vem, vem. Mãe, mãe! Cara, de que eu tô aqui? Ainda porque ainda não saiu. Tu já tá melhor, né, mãe? Tô, tô melhor. Eu sou tua filha. Tava tentando melhorar, mas tu tá uma empata também, né, Brite? Olha, e de mais a mais, hoje eu tô naqueles dias, não é? Porque eu sou homem, eu não tenho que ficar querendo toda hora, não. E de mais, ó, tô com muita dor de cabeça, tá bom? Ah, ressaca, né? Com certeza. É, eu vou beber de novo pra ver se eu curo a ressaca. Vai, vai, Mocinho, vai. Vou, eu vou. Então vai, pra lá. Deixa, eu fico sozinha mesmo. Eu vou. Então, monta. Deixa, deixa, eu tô te coceirando o meu mamilo. Deixa, deixa. Tem problema não, tem problema não, Mocinho. Eu vou lá pra dentro, me ajeito no chuveirinho. O que é que tu vai fazer com o chuveirinho? Toma banho. Eu vou pra lá, Gil. Olha, eu devia de ter falado, mas eu não tive coragem. Caraca a boca, Mocinho. Tinha que falar nada. Eu ia ficar quieta. Eu nunca me imaginei viver isso. Eu não quero mais viver. Calma aí, garota, volta aqui. Calma aí da tua mulher, Mocinho. Falei que mulher da trabalho. O que, vem cá. Gente, vamos lá. Ela vai se matar, gente. Ela vai se matar. Garota, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Joga. Não se joga daqui, não. Falei, eu falei que mulher chata pra cacete. Falei. Não se mata, pelo amor de Deus. Ô, Bob, vamos matar. Bob, acho que tu não vai querer mais saber de mim. Então, assim, desculpa aí, viu, mas pô, vamos deixar pra outra vida, né? Nessa vida, tu vai fazer o quê? O que eu vou fazer nessa vida? Vou voltar com o Maicon, né? Ah, fé. Tá jogando o quê? Paciência. É disso que eu tô precisando pra te aturar. Ah, não é, Dê? Ah, foi ferro. Não, cara, por favor. Eu, hein. A lata é minha. Olha só, tá com M de marraia aqui. Não, senhora, cara, de que esse neve de condensado é meu? Impossível. Impossível nada, cara, de que embaixo desse M tem um B de brito. B de biruta, só se for. Ah, é? E M, M de maruco, eu de barraia. Paga! Cês vão parar agora? Vocês tão gostam? Ô, Maia! Ô, Maia, lá tem minha, Maia. A lata é minha, M de barraia. Eu tava parando, porque esse leite de condensado é meu, mano. Acabou! O leite condensado acabou. Acabou, você vai o leite condensado. Agora eu vou dar o leite condensado pros pobres. Abiga aí, uma colher. Abiga aí, uma colher. Ué, mas tu tava comendo. Ué, tô dando fris pobre. Meu rim, meu estômago é tudo o que, pobre? Ah, que cara de que tu já tá gorda. Vai ficar colocando o leite condensado pra dentro? Tu tá fepo na casa, coloca o pano na tua cara? Ai, eu fico tão agitado com discussão. Eu chego a ficar todo arrepiado. Vai ficar todo arrepiado. Aqui, ô, maricotinha, maricotinha. Ai, olha, hein, hoje eu tô bem maluca, hein? Eu não tô bem, hein? Me mijei toda por causa da incontinência. Vamos embora, vai lá pra dentro. Nossa, ridículo. Passa lá pra... Sem discussão. Para de palhaçar, tá brincando de esconde-esconde? Ah, o telefone tocando, ó. Nem pra tu atender. Alô? Não. Né ela, não. É a patroa dela. Já cansei de falar que eu não quero que dê o número da casa pra teus amigos. Não, desculpa, é uma emergência, graça. Hora de trabalho não tem que ter emergência. Porque eu trabalho, trabalho, mas na hora de receber salário eu não recebo. Quer discutir isso? Eu não quero, eu não tenho celular, eu não consigo comprar o celular. A bris me deu o celular que só tem joguinho, não dá pra ligar. Atende logo, tá gastando impulso. Alô? Não, eu não posso falar, eu tô no serviço. Tá, depois te ligo, beijo. Se é pra falar isso, não posso falar, eu tô no serviço. Dá pra ser recado, eu dá. Ó, essa roupa tá ficando com cheiro de úmida, hein? Não pode ser que as coisas... Não senta que eu não mandei te sentar! Aqui, ó. Aqui o buraco, ó. O que que é isso aqui? Não, não, calma, calma, calma. O que que é isso aqui? Calma, abraça. Calma, acho que a máquina deu uma fisgadinha. E agora a gente faz o quê? A máquina fisgou, faz o quê? Então eu vou comprar outro, eu vou comprar outro, igualzinho. Com que dinheiro? Acabou de falar que não tem salário. Ah, então eu vou dar um jeito. Vai fazer programa agora? Eu já fiz. Você? Não agora, um tempo atrás, que eu tava passando na rua. Aí o moço virou e falou assim, nossa, quanto é que tá? Eu falei, não, não faça. Ele falou, pô, uns 50 eu pegava com preto. Aí eu falei, pô, tu não chega a dois real. Aí ele falou, não. E aí você fez? Completo? Completo. Eu fiz tudo. Olha, eu tô muito zen, sabe? Tô muito desapegada. Pega essa brusa, pode levar. Não tá brava, tá chateada? Não, eu não fiquei chateada. Acho que o que tá me ajudando muito aqui é crossfit. Aliás, olha essa bermuda aqui também. Põe pra lavar, por favor. Põe lá, passa com croro nos azulejos, tá? Mas ela tá nova, graça. É por isso mesmo que eu quero estonar ela. Quando eu estiver bem manchada, tu me devolve. Tá bom então, gente. Não senta! Nossa, mas tá super zen mesmo, né? Tá adiantando, né? Aliás, falando em tempo, vai lá na laje, vou pegar um sol. Tá bom. Depois você vai lá me acompanhar. Eu? Depois do trabalho, acabado. Eu? Não, tô falando com o espírito. Eu sou médium vidente. Tá vendo mais alguém aqui? Mas eu, eu, é pra eu ver laje. Não, não, eu vou, vou na laje. Tô indo na laje, hein? Não quero ser perturbada, hein? Graça, vem cá. O que que é? Fala. Tá tudo bem com você? Não, porque tá diferente. O que que tem? Por exemplo, sentei. Mudei o levantar. Tá diferente, tá bem diferente, graça. Very different. Não, não sei, tô bem, tô bem. Eu fiz esfoliação na pele, talvez seja isso. Não, não tô falando de pele, não. Tô falando de atitude. Eu vou morrer. Ah! Bom, eu também, né? Todo mundo vai morrer. Não, sério. Vai demorar, né? Minha morte tá perto. Perto quanto? Hoje, no sinal, um médico, ele fez meus exames. Deu um problema grave. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Mas eu sei que é pouco. Então, não, não, não. Isso tem cura? Não sei ainda, é o certo. Mas não quero também me preocupar com isso, não. Ah, não, eu quero viver minha vida, eu quero ficar louca, eu quero pirar. Não quero ficar pensando, ah, que eu vou curar. Não, quero viver minha vida perto dos meus filhos, entendeu? Meu Deus, isso tem cura. Já falei, mas tá repetitiva. Nossa, não, não vou, não sei, não sei. Ai, meu Deus, graça. Não, tá tranquila. É, tá tranquila? Ai, minha perna. Eu tô muito fraca. Nossa, graça. Eu não sei quanto tempo eu hei de durar, Vigalú. Tá, o que você quer de mim? Eu vou te dar a tutela dos meus filhos. Não sei se é um presente ou se é um castigo. Agora eu preciso... Eu não vou falar nada pra ninguém. Guarde esse segredo, senão você vai ser castigada. Não, eu vou guardar. Mas eu só não quero dar canja. Pode ser uma canja vegana? Não, puxa! Calma, calma. Eu tô sem forças. Ai, graça. Tô varada de fome. Novidade, né, Marraia? A cara de que tu passa um saco sem fundo. Perguntei? Aliás, a Vigalú, cadê minha mãe proteína? Que eu fui olhar normal e o pós tá vazio. Ah, tá vazio porque o Michael tá tomando. Ele acha que ele vai ficar fortinho, que nem você, assim. Aquele micróbio eu acho que vai ficar fortinho só no dia de São Nunca. Marraia, Marraia, Marraia. Sempre me ofendendo, me diminuindo, me colocando... Tô nem aí, Gabi. Tu tá se achando, né, não, Cláudia Raia, que vai fazer aula de jazz agora, né? E a mamãe nada de pagar aula de jiu-jitsu pra mim. Claro, né, Marraia? Com medo de sair dando porrada em todo mundo. Desnecessariamente. Tu sabe o que é desnecessariamente? Não. É que agora tudo tá pra cima do Michael. Tu já reparei isso? Eu já reparei mesmo. Tudo é o Michael. O que eu disse que era comigo era, ó, tira meu couro, me botará no sinal com só pino. Ela te protege também. Te protege porque tu se parece com ela. Feia, né? Feia tu. Vamos parar! Gente, vocês têm que ter mais paciência com a mãe de vocês, sabe? Ela não tá bem. Como assim ela não tá bem, a Bica e eu? Vocês ficam aí discutindo por bobagem, gente, por coisa à toa, enquanto a vida da mãe de vocês, a vida dela está... Por um fio. Tá espalhaçada, né? Não, eu juro pela sua mãe mortinha. Que isso? Como assim? Oi, desculpa, eu tava vendo alguma coisa? Não, eu tava aqui falando que a Brit já tem um traço bonito assim. O lóbulo da orelha é lindo. Eu tô saindo, mamãe, onde você tá indo? Ah, mamãe, tá indo na clínica clandestina. Eu vou só pegar remédios, é... Não, é só isso, é só uma tocha de cabeça. O que é isso, mãe? É uma tosse. Ai, gente, ela tá tão fraquinha. Não, gente, e olha... Tadinha, brother, será que você tem cura? Ela não quer, não quer, não quer tratamento. Ela quer passar os últimos dias da vida dela com vocês. E olha, vou chorar uma coisa, o negócio que ela tem é sério mesmo, hein? Quer dizer que, peraí, nessa clínica clandestina, ela detesta os morecos que tá varelar. Quem a mamãe não detesta? Vocês! Ai, que lindo! Cara, eu vou falar com o meu pai. Eu não sei. Mas o meu pai vai... Ele tem que ajudar nós. Fala com o teu pai. Que difícil. Pai! Oh, pai! Oh, pai! O que foi, Brint? Oh, pai! Para com essa mania de repetição. Tá, que desespero é esse? É, peraí, calma, Mocê, calma. Pelo jeito da menina, parece que o negócio é grave. É grave. Brint, morreu alguém? Ainda não, mas vou morrer. Ai, meu Deus. Mas quem? Peraí, minha filha, tem alguém com problema na família? Não! Não, não é quem? Mas, é, é, é. Quem é? Alguém da família? Minha mãe, pai. A morrera tá fraqueta, uma grita, um velhoso. Você tem certeza disso, Brint? Eu tenho, eu tenho um paquete que ela não quer se tratar. Ela falou, ó, que vai ficar nos últimos momentos da vida dela durante nós. Ah, eu entendi. Agora eu entendi. É por isso que a graça atualmente, ela tem mudado, ela tá diferente. A vida com a graça é ruim. Agora, imagina a vida sem a graça, vai ser pior. É ruim, é ruim. Minha filha, o que que faz o barco? Se tu for homem, tu devolve o dinheiro do curso. Ah, não, tu não é homem, esqueci. Vai deboçando, Marraia, vai deboçando. Maico, a questão é que nós temos que gastar nosso dinheiro com a mamãe enquanto ela tá... Enquanto ela tá aqui. Ai, meu Deus, meu Deus, que difícil. Como vai sim a vida depois que a mamãe se for, meu Deus? Olha, que bom você tocou nesse assunto, muito bom. Os dois, engole o choro. Não pode mais brigar a graça, tá? Agora o astral da casa tem que ser alegria, alegria. Gente, ó, tá difícil o negócio. Que arrasquei, ó, fiquei preocupada. Eu fui fazer o levantamento agora de peço de caixão, tá pera a hora da morte. Ai, meu Deus. O que foi, mãe? Tá chorando por quê, mãe? Eu só tô aqui com as minhas lembranças, sabe, Brito? Naquela época que tu era faxineira, que a gente que foi sotaque com esse pano de chão na mão. Pano de chão. Quem tá de pano de chão? Isso aqui é o vestido de debutante da Marraia. A Marraia de debutante? Quer dizer, prefira a visão do inferno. Deixa eu reviver o meu passado. Aí, mãe, que bom que tu achou esse vestido aí, né? Por quê? Vai querer usar a filha, vai? Tá me estranhando? É ruim, quero usar ele no bloco das piranhas no próximo carnaval. Que bloco das piranhas? Hein? Que praça mais linda. Tô vestidinho, parece uma princesinha. Tô mais grossa, mas é uma princesa. Passei mal vergonha. Quer dizer que não me lembro, eu era criança. Ah, então eu vou contar. Já contou, mil vezes já. Então eu vou contar mil e uma. Chama o flashback. Oi. Alô. Alô. Oi, oi, Ivone. Tá sem sinal aqui. Alô. Oi, Ivone. Oi, Ivone. Olha aqui, eu tentei encomendar o centro do salgado em você, mas achei muito caro. Não, não. Que é careira? Não, tu tá me roubando. Tá? Vaca. É isso que tu é. Tá bom? Vai pagar caro num salgado, num centro que não é um salgado de qualidade, que eu sei que ela usa aquele caldo de galinha pra coisar, porque não tem quase frango que um dia eu abria a coxinha, tu não achava um frango cheio de fiap, parecia até região pubiana de adolescente, só com os fiapos. Não, não, não vou comprar. Eu não vou comprar a coxinha dela, não vou. Dona Graça reclamando logo cedo. Mais um dia normal na comunidade. Mais um dia normal mesmo, porque esse salgado tá fora da morte. Pra gente fazer uma festa agora de aniversário lá de 15 anos da Marraia, não tem condição. Que tá mais caro você comprar um centro do que morrer. Mãe, a Marraia não quer saber de festa. Mas eu quero. Vai ter porque 15 anos pra cuidar dessa menina, que a gente não sabe se é menina, se é menino que é uma confusão. Pelo amor de Deus. Eu quero comemorar pra criar os filhos aqui, ó, debaixo de sol, de chuva. A Marraia não tem que fazer nada. É só botar o vestido de debutante, é só receber os convidados com o sorriso no rosto, comer um pedaço do bolo e cantar bolo, bolo, guaraná, esse doce pra você. Tá bom? É só isso. E fingir de que é uma cinderela, pronto. Ah, cinderela, Marraia, tá mais pra rock balboa. Então vai ser o rock balboa de vestido. Qual o problema? Ó, mãe, festa de 15 anos sempre tem cerimonial. Quem vai fazer? Eu sei, esse negócio de ser menina é uma coisa muito chata que só serve pra atrasar o A Hora do Parabéns, sabe? Será que eu e a Brite a gente pode fazer isso? Pode ensaiar? Desde que a Brite não abra a boca dela pra falar as coisas. Quer de que não sou fofoqueiro? Não, né, não. Tu só gosta de contar as novidades em voz alta. A gente pode começar falando de quando a nossa princesinha nasceu. O que é isso, princesinha? Marraia, não é nada. A gente tá falando aí da cinderela. Vocês tão me escondendo alguma coisa. Escondendo o quê? Uma festa? Não, creio que não tão me escondendo nada. Ai, Marraia, a gente veio aqui porque a mamãe mandou perguntar o que você quer ganhar de presente de aniversário. Ai, que mentira, Gatti, que minha mãe não mandou perguntar nada? Fala pra minha mãe não se preocupar não, que ela pode me dar um joguinho de cueca. Ou então ela pode me dar um par de caneleira. Mas e aí, acabou? Tu não quer fazer a festa? Problema é teu. Mas se tu ganhar um vestido, tu não quiser o vestido, tu dá a roupa minha? Ai, Brite, mas eu vou te dar uma roupa. Caraca, mãe, qual é? O que tu fez? Cortou a minha pima, palhaço, sacanagem. Agora, como que vão fazer? Ai, Brite, você quase estragou tudo, sua linguaruda. Linguaruda é tu, linguaruda é quem me chama. Olha só, se a mamãe quiser me dar um vestido, fala pra ela que eu não quero não, que depois vai colocá-la assim na minha cabeça, vai fazer balaiadas, vai tirar a cutícula da minha unha. Se bem que cutícula podia... né? Marroia! Que que é, mãe? Vai me barreirar agora de pegar minha pipa? Olha aqui, se tu vai pegar tua pipa, tu pega. Mas tu cuidado com teu joelho, hein? Tu vive com o joelho ralado, agora pelo menos manter essa perna direita. Não vai me botar a perna cheia de tachinha de marca de ferida, que isso é coisa de pobre. Para com essa coisa de querer ser zagueiro. Para de ser zagueiro. Eu não tô te compreendendo, não. Você que sempre falou que debaixo do pescoço pra baixo é tudo canela, mete... Eu tô preocupada. Você não é filha? Eu tô preocupada. Mãe, fica tranquila que eu já sei que tu vai fazer festa. Fazer o quê? Festa. Quem é que te falou que eu vou fazer festa? Ninguém me falou, tu já se vendeu aí, tu já se complicou toda aí. Te conheço, dona Graça. Eu vou fazer só uma... Opa, opa, opa! Oi, filho! Melinda, tranquilo? Oi, filho! Tudo bem? Oi, filho! Oi, filho, tá emagrecendo! Vai me dar um abraço de aniversário, não? Oi, mãe! Eita! Calma aí, Marraia! Calma aí, Marraia! Calma aí, não é? É só abraçar, não dá um matalhão apagar o garoto. Parabéns, Marraia, parabéns! Cadê a bitoquinha do irmão? Vem cá! Vitoquinha do irmão? Não gosta de homem me encostando, não. Que negócio é esse aí, bitoquinha? Tá macho mesmo. O condimento do meu salgado é diferente. Tu tá malocando tuas paradas aqui em casa? Tu tá fazendo tráfico de salgado? Não, mãe, era só por um pouco tempo, entendeu? Só queria dar vazão ao meu lado empresarial no ramo do varejo. Eu só descobri que o salgado do Pablo era do mal quando eu vi a polícia chegando, montada nos cavalos azuis e tudo alado. Os cavalos tudo voando. Tudo voava. Cavalo? Cavalo voador. E como é que fazia esse cavalo? Cavalo vinha voando, parava e... A polícia vai bater aqui a qualquer momento. Qual a moral aí, mãe? Claro, a única coisa que bate nessa casoa é quebrador, é a polícia, né? Quebra meu galho, mãe. Não deixa eu voltar pra cadeia, não. Você vai dele aqui. Tá. Sob disfarce. Aí lá também tem... Lá também tem monstro. Monstro. Cheio de monstro! Monstro! Olha o monstro, Pablo! Êêêêê! Michael Douglas! Mãe! Mãe! Melhora essa cara, mãe! Essa encarnação não é possível. Só a próxima pra eu ver a cara da Juliana faz. Tanta pena da senhora. Queria tanto essa festa, né? Ah, fica com pena de mim não, Michael. Eu vou ficar com pena de mim na hora que eu ver a fatura do meu cartão, hein? Ó, queria cortar as puças. Pois é, cara. Diz que eu tô vendo que não vai sobrar dinheiro pra fazer a minha festa de debutante. Claro que vai, filha. Você é só pegar natadura que vai ser de múmia. Só salgado, polícia. Que pegaram, mãe. Oxa. Só um salgadinho. Nada sério. Meu Deus do céu te pe... Oi, polícia. Tudo bom? Mãe! Ai, eu acabei me envolvendo. Tu não adianta, né? Tu não consegue se disfarçar de mulher. Tu não consegue, né? O problema vai ser lá no chilindro, ó. O nego confundir o quê? Debutante com noivinha de cela, né? Tá batendo, batendo. Uh, que... Gente! A gente tem até pássaros, então. Fala nada. E ó, vai falar uma coisa? Que é de que foi meu pai que fez. Então, acho melhor inaugurar logo antes que caia, né, gente? Ei, ei, ei. Eu tô escutando, hein, salgadinho? Eu tô escutando. Ai, do que? Olha aqui. Isso aqui abre, mamãe. Abre. Porque eu tô pensando em pegar um bronze, sabe? Eu quero tirar minhas marquinhas. Não quero mais ficar com marquinhas. Como assim? Quero fazer um top less. Que que é isso? Ué, mãe, top less. Ela vai pegar sol sem roupa. Pena dona. Ai, mãe, quer dizer que eu posso fazer? Alguém te perguntou alguma coisa, Brit? Ô, mãe, eu posso fazer? Claro que não. Se de roupa já é o cão, imagine nua. Mas vai ser homicídio aqui. Vai ser uma hora que tiroteio. Estou nua aqui e os pessoal vê. Tum, 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 tum. Graça. Deixa a menina, tá bom? Me deixa, mocinha. Da criação dela cuido eu. Não se mete. Ô, mamãe. A senhora falando assim, criação, né? Minha mãe nunca contou como foi que eu nasci. Ih, maluquice. Olha a garota. Estou eu nove meses, né? Eu era muito pra Bahia, Salvador. Eu era muito coqueiro. Aham. Subei muito coqueiro. Estou eu subindo coqueiro. Despeço, ó. Aí estou eu subindo aqui o coqueiro. Quando caiu o coco na minha cabeça, tum, que eu liberei aqui, ó. Caiu o filho aqui, tô sentindo. Falei, acho que é um coco caindo. Quando eu vi, garrei no cabelo, era tu. Catei, ó. Fui descendo o coqueiro aqui, ó. Na força da virilha, desci um coco. Ai. Sai. Ai, eu fico até emocionada. Estou me sentindo melhor agora. Vem cá. Fala. É mais isso aqui. Abre. O sol entra. Já falei que abre. Então eu posso fazer um top last. Top last? Eu já falei que eu não quero ninguém nu. Mãe. Se no museu não pode nu, aqui na minha laxa também não. Deixa a Sarajane mostrar o que tem de bonito, mãe. Caramba, mãe. Ninguém vai ligar pra isso. Não, não. Sempre teve um peito que diz a que veio. Um peito que vem pra frente. Casa da Graça é ali, ó. O que é? Oi. É a residência da Dona Graça? Sim, por quê? É cobrança. Na verdade, eu só vim entregar uma notificação. Mãe! Oi, tô ouvindo. É, que a partir de agora a casa tá interditada. Hã? Passava aí. Que passava? Que que é isso? O que que foi? Eu não entendi nada. Vem esse pogobol aqui, vai. Isso aqui é uma mensagem do senhor Alejandro que mandou aqui, ó. Vão derrubar todas as casas em volta. Todas as casas estão interditadas. Como assim? O que que tá interditado? Quem casa aqui derruba? Vai passar um viaduto. Viaduto? Onde que vai passar o viaduto? Mãe, tem um mapa, ó. Pera aí. Aqui, assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Abre a boca. 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 Sal da Malásia. Mãe. Mãe, é. Não vai adiantar, não, Sarajandro. Olha aí o que tá fazendo. Dá um susto na mãe. A bicha é boa de cima. Capricha, capricha. Vai lá e abre o olho. Ah! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Foi eu, mãe. Tremendo. Pelo amor de... Gente, olha que louco. Eu tava com um pesadelo que o moço falava que ia derrubar a casa. Isso é maluquice. Olha que loucura o pesadelo. Então, não é maluquice. Não, calma. Pera aí. Você vai ser despejada, graça. Eu não. Nós, né? Que não tem onde cair morto. Você tá aqui também. Agora, essa culpa é da nojenta da Geralda Fofoqueira. É mesmo? Olha só. Tô escutando, hein? Tu abrir a porta como? Tem a chave da minha casa? Sua porta tá sempre encostada, porque um entra. Olha só. Ela deixa pra... Não tem nada por isso. Eu, inclusive, fui incluída aí no despejo. Todos nós fomos, né? Só que eu já estou negociando a minha casa. Pô, Geraldo, fica assim, não. Não tem pena, não. Eu fiquei com pena. Mas também, dona-se. Mãe, eu queria saber se vai ter churrasco, que acho que eu tô com fome. Vai plantar mandioca pra você comer em pinho. Ih? Tô cheio de problema na cabeça com saber de comer, Brit? Ah, zóia de amalafocão. Vamos olhar pra dentro. Marraia, tu não faz a soça, não. E tu não ri da minha cara. Para! Tá uma sopa tão debochada. Vai ficar bem aí? Vou. Casa com uma menina bem bonita por mim, tá? Seja feliz. Tchau, filho. Faz uma dieta. Vai com Deus, tá bom, filho? Mãe. Vai, eu fico feliz que você vai cuidar dos teus irmãos, né? Pode deixar, mãe. Mesmo se eu estiver na cadeia, eu boto alguém pra cuidar deles, beleza? Beleza, filhão. Vai com Deus, tá bom? Valeu. Se cuida, tá bom? Tchau. Tchau, querida. Tchau, querida. Dá uma pra tua irmã. Vai de mão dada com ela. Mãe. Abrite. Ah, não, mãe. Eu quero liberdade. Liberdade. Eu quero... Eu quero liberdade. Tchau, mamãe. Tchau, filha. Ai, é difícil falar contigo, cara. Olha aqui, você precisa de alguma coisa? Grita, tá? Tá bom, vou tentar. Tente de forte, viu? Vai com Deus. Coisa mais linda da mãe. É impressionante como Deus é uma coisa tão linda e um cão. É... Faz palhaçada, mãe, que a gente quer vambora. Ai, filha, poxa, ai, po... Ai, filha, vai. Segue o seu caminho de luz, sempre com um capurri na cabeça. Vai sofrer muito bullying, vai ser muito pesado pra ela. Ai, meu Deus, eu não posso, não posso sair da minha casa. Aqui que eu vivi tudo. Aqui que eu criei meus filhos. Ai, é difícil pra caramba que é aqui que foi que casei com uma cia. Aqui que vi minhas crianças crescendo. Aqui que eu vi as coisas acontecendo, que eu desmaiei, que eu desfaleci. Que a vida me deu meus presentes. Alguns presentes tinha droga trazido pelo Fabro. Mas daqui eu vi de tudo. Até meus filhos virando homem. Né, Marraia? Dora Maria da Graça, favor evacuar imediatamente da propriedade. Eu não vou sair daqui! Eu não saio da minha casa! Eu não vou sair! Eu não sou louca! Graça! Sai daí antes que seja pior! Sai, mãe! Eu não vou sair porque eu vou me explodir. Se alguma parede dessa cair, eu vou me explodir porque eu falei com o Bin Laden. Bin Laden morreu, mãe! Eu sou espírita de mesa branca. Arranho! Cadu este? Mãe, não! Ai, meu Deus! Ai, graça! Ai, graça!